Franz Krasberg. Estamos aqui celebrando a vida, a obra, o centenário de Franz Krasberg. A gente traz essa potência de possibilidade de termos múltiplas trocas dentro de uma só exposição. Krasberg está nos três espaços, nas três salas, desenvolvendo várias conversas. Aqui nós temos o Krasberg pintor, escultor, gravurista, artista. E dentro de todas as suas potências, sendo colocado pontualmente, para que a gente possa entender parte da sua grandeza dentro dessa exposição coletiva. Legenda Adriana Zanotto